Começamos mais um episódio do podcast conservador, não sei se é o último, não sei se aqui na playlist do YouTube está na sequência certa, mas sim, nós estamos na série do autismo. Então você já viu aqui psicólogos, uma médica, pai, mãe, vó e hoje de maneira especial nós estamos com uma mãe atípica, uma mãe da causa, uma profissional também da saúde que lida com todas as famílias. E o pessoal da saúde é assim, o pessoal da saúde aprende a fazer tudo. Então eu quero agradecer desde já a sua presença, Lenice, muito obrigado. Obrigado você, João Paulo, pela oportunidade. Meu nome é Lenice Guimarães, trabalho como agente de saúde já há 10 anos aqui em Goiânia e sou mãe de um filho de 3 anos autista. E eu queria que você falasse para mim, para nós aqui, para quem assiste, Lenice, o seguinte, como é que surgiu a questão do autismo na sua vida? Bom, meu filho nasceu prematuro, então a minha atenção sempre foi bastante, né? E eu sempre gostei de ler e acompanhar o desenvolvimento de acordo da idade, foi assim na gestação e quando ele nasceu também passei a pesquisar. Por ser o primeiro filho não tinha experiência, só que eu sempre observei que meu filho tinha um desenvolvimento em atraso, né? Por exemplo, eu comecei a perceber que ele não olhava muito no meu olho, né? Ele não gostava de ficar no colo e, por exemplo, com 6 meses, meu filho já teria que estar sentado e ele não ficava sentado, ele começou a sentar com 8 meses. Com um ano que era para ele começar a andar, ele começou a engatinhar. E com um ano e 3 meses ele não conseguia ficar em pé sozinho, sem apoio. Então foi onde eu procurei a neuropediatra para saber o que estava acontecendo. Mas eu não tinha entendimento sobre essa questão de autismo e em nenhum momento eu pensei sobre esse ponto. Nem antes da gravidez, você já teve contatos com famílias, mães atípicas? Antes do nascimento do seu filho? Não, eu, apesar de ser agente de saúde já há bastante tempo, eu já tinha conhecido a questão da imperatividade, TDAH, mas eu nunca tinha conhecido nenhuma criança no aspecto autismo. Mas quando eu comecei a investigação do meu filho, tinha uma colega de trabalho que também estava nessa luta já um pouco mais adiante e ela começou a falar sobre as características, sobre as primeiras consultas e tudo se identificava com o meu filho. Tudo que ela falava batia, a gente conversava bastante. Quando eu levei na neuropediatra, na primeira consulta ela já falou, seu filho é autista, mas não se fecha um diagnóstico assim, de imediato, né? Ela começou já a passar algumas fisioterapias, porque ele não andava, já passou fonoaudiologia, né? E aí eu ia trazer os relatórios para ela e ela pedia mais outras terapias. Então é uma longa corrida até se chegar no diagnóstico, porque não existe um exame. Ah, o exame detectou que é autismo. Não existe. Então é o exame clínico. Então depende dos relatórios e dos acompanhamentos, né? Então nesse período gera uma angústia muito grande para a mãe, para a família, porque a gente fica na esperança de que não seja mesmo nada, mesmo sabendo que é. E a angústia da demora do diagnóstico também é um sofrimento para nós. E como foi a procura desses profissionais específicos sobre a questão do autismo? Foi difícil? É uma área naquela há três anos, dois anos mais ou menos, né? Dois anos. Então é uma área fácil de se encontrar atendimento? De maneira alguma, João Paulo, é bem difícil. Eu recorri ao plano de saúde que eu tenho, recorri ao SUS e o particular. Pelo SUS, infelizmente, não tem neuropediatro pela rede SUS aqui em Goiânia, né? E depois de um tempo, a própria médica do posto fez para mim um encaminhamento que chama habilitação, reabilitação intelectual. E enquanto não saía, eu busquei o particular, porque o plano de saúde também estava demorando. Então pagava, é bem caro a consulta do neuropediatra. E assim, mas quando se trata de problema neurológico, a gente faz o que pode e o que não pode. Principalmente se for filho. Principalmente se for filho. Então já chegou o dia de não ter nem o que comer direito em casa, mas o principal na nossa vida era saber o que estava acontecendo. Então algumas coisas eu conseguia pelo plano de saúde, mas o plano de saúde é assim. Eu conseguia uma terapia numa clínica, outra em outra, outras não conseguia. Muitas clínicas falavam, ah, eu vou pegar os dados, quando surgir vaga eu ligo. Mas nunca me ligaram, né? E aí quando saiu pelo SUS, um ano após, né? E é muito triste porque um problema neurológico não pode ser esperado, né? Ainda mais uma espera longa dessa. Mas foi exatamente pelo SUS que foi fechado o diagnóstico. Eu me senti acolhida lá, por incrível que pareça. E foi fechado o diagnóstico já na primeira consulta. E já foi encaminhado para a equipe multidisciplinar já para começar as terapias. Não é todas as terapias que eu já consegui. Por exemplo, meu filho tem sensibilidade ao toque. Mas eu nunca consegui terapia ocupacional, né? Pelo SUS não tem, pelo plano não tem, particular eu não estou em condição de pagar. Então, você falou que ele tem sensibilidade ao toque. E aí nós sabemos, estou aprendendo aqui, eu costumo dizer, Elenice, que o livro que eu estou lendo são os episódios aqui. E aí eu aprendi, tem algumas coisas a notar, depois eu vou compartilhar com você e também para quem nos assiste, que tem os níveis de suporte. Eu sei também, eu entendi, que até a questão do nível de suporte, você vai descobrindo no passar do tempo, né? Hoje, qual que é a realidade... Qual que é o nome do seu filho? Gustavo. Qual que é a realidade do Gustavo? Ele, você falou que tem sensibilidade ao toque. Explica isso para nós. Sensibilidade ao toque. Ele não vai no colo. Eu não consigo abraçar e beijar ele porque ele não gosta, né? Então, assim, a questão das brincadeiras. Ele já até começou agora um convívio social de brincar, mas desde que os coleguinhas não pegam nele. Então, ele não consegue. Não me toque mesmo. Não me toque. Elenice, eu não gosto de pegar o meu cabelo, porque eu quase não estou tendo. Eu também não gosto de ficar me abraçando. Estou falando sério. Mas essa realidade do seu filho é uma realidade, assim, muito especial. Que tem pessoas que têm desejo. O que eu estou querendo dizer é que são frescuras. Agora, a questão do autismo, e tem pessoas que pensam que é frescura. Igual na questão alimentar. Na questão alimentar, ele tem seletividade, tem coisa que ele não gosta. Você tem descoberto o quê? A questão alimentar é um desafio também, porque meu filho agora já come bastante coisa, mas ele demora muito para incluir um novo alimento. Ele não tem curiosidade de pôr na boca, de experimentar, sentir o gosto. Então, eu tenho que ficar insistindo por muitos meses para ele aceitar. Hoje ele tem três anos? Sim, três anos. Então, sim. Primeiro, eu quero te dar os parabéns, porque desde o início, por ele ter nascido prematuro, você já ficou esperto, né? Esperta sobre o desenvolvimento. Porque tem vários casos, inclusive aqui, que a gente entrevistou, que descobriu com muito mais tempo. E pensa, Lenice, antigamente, além do preconceito comportamental e o verbal. Vamos lá no verbal, aquilo é doente mental, aquilo é um louquinho, aquilo é um doido. E o comportamental de não chegar próximo, de não ter amizade com família. Pensa naquela época. Porém, imagino hoje que muitas das mães não têm esse diagnóstico, muitas das mães, elas não conseguem tratar melhor o seu filho autista, porque, de fato, a rede pública não favorece essa parte importante da sociedade. Quando você está dentro de uma igreja, dentro de um supermercado, de um ambiente com muitas pessoas, é difícil hoje você não achar alguma família que não seja... É difícil hoje você não achar a realidade do autismo ali em algum ambiente. Está em todo lugar. Então, quando você disse na sua época, mais ou menos dois anos, e hoje, a rede de atendimento, o SUS, a Secretaria Municipal de Saúde, o que você tem visto de melhora para acolher a família atípica? A procura pelo atendimento tem aumentado com relação à questão do autismo. A procura, porém, ao atendimento, ao amparo, não melhorou em nada. Não melhorou em nada, continua no mesmo ponto. Então, você está querendo dizer que hoje uma família tem uma suspeita de um filho com aspecto do autismo, ele tem muita dificuldade de encontrar o acompanhamento, o encaminhamento, o tratamento, a inclusão na rede municipal de saúde de Goiânia. Sim, porque quando ele busca o atendimento no posto de saúde, ele vai ser, no máximo, encaminhado para a reabilitação intelectual e que vai demorar cerca de um ano para sair uma vaga. e isso se a mãe estiver atenta ao telefone e atender, senão ainda perde a vaga. Não, peraí, então tá bom, vamos lá. Deixa eu respirar aqui. Então, se uma mãe tem uma suspeita, a primeira coisa que ela vai procurar é um CAIS. Do CAIS, o pediatra vai atender, ou o clínico geral vai atender. E eles já encaminham para a reabilitação intelectual e pode demorar para o primeiro atendimento um ano sim, é porque na verdade o problema neurológico ele é bem impactante. Uma criança com esse problema ele não tem uma alta face, então ele fica ali por anos e anos tendo o acompanhamento. Mas o primeiro atendimento, Helenice, o primeiro atendimento pode demorar um ano? Pode demorar um ano o primeiro atendimento. Aqui em Goiânia é essa a realidade. então eu acredito que tem muitas crianças por aí sem ter esse acesso ao diagnóstico porque não é todo mundo que pode pagar. Não, eu estou um ano. E foi o seu caso, você teve que ir na parte privada e no plano de saúde você também teve dificuldade. No plano de saúde eu também tive dificuldade, a médica fez um relatório para me levar no plano de saúde para forçar eles a cobrir o tratamento e eles só me falaram assim, olha, você tem que procurar as clínicas. Então, meio que jogou, um jogou para o outro e ficou nisso. então, muitas mães entram na justiça para que o plano de saúde realmente exerça esse papel. Porém, João Paulo, veja só, uma mãe atípica ela está esgotada, está cansada, é muitas terapias, é muitas consultas e ainda tem que entrar na justiça. Então, assim, eu não me vi em condição de fazer isso. Exatamente. E é importante também quem está assistindo esse podcast buscar saber se o seu plano de saúde agora que você já está contratando, que você já contratou ou que esteja contratando acompanha essa necessidade atual que é do aspecto do autismo, o Té. Não porque pode acontecer você tenha medo e aí, não, eu vou fazer isso porque de repente acontece com a minha família, não, com as que de repente precisam, vão precisar lá na frente. É conscientizar a pressão do plano de saúde. Agora, em relação ao SUS, a Prefeitura de Goiânia, nós não temos nenhuma clínica especializada, nós não temos uma política definida na área do autismo em Goiânia. Por exemplo, eu vou dar mais uma chance para a Prefeitura e você vai me ajudar. E aí, não é só essa gestão, são as outras, não é? Que eu percebi aqui, foi entrevistado aqui a Tatiane e o Alexandre, o filho deles vai fazer 16 anos, correto? 16 anos. Ela fala também que não mudou muito, mudou um pouco. é uma política que já deveria ter melhorado há muito tempo, não é? Porque hoje nós estamos na era da informação, do imediatismo, correto? Então, a mãe hoje vai atrás de um diagnóstico. Ela vai num cais, Lenice, e não tem um encaminhamento do pediatra ou do clínico geral para um centro especializado. Em Goiânia, não existe isso? Em Goiânia, não tem essa opção de encaminhar para um centro especializado próprio da prefeitura. Não existe essa possibilidade. Então, tem algumas vagas em alguns hospitais do estado e tem algumas clínicas filantrópicas, né? Que a prefeitura consegue com muita dificuldade com muito tempo de espera. Mas um local físico próprio do município aqui em Goiânia não tem. É, está existindo uma mudança de valores na sociedade. Tem muita gente que fala assim, João Paulo, não fala isso porque se de repente você for candidato, um dia as pessoas não vão votar em você. É porque eu defendo uma causa diferente, que é a causa de defesa da vida da criança desde da concepção até a pessoa esteja na velhice. Eu defendo. Como também agora eu abracei a causa do autismo. Mas a sociedade hoje está valorizando mais o cachorro. Tem política de atendimento. Ó, de repente quem quiser ganhar mais votos não defende a criança desde o vento materno, não. porque o cachorro na sociedade tem tido mais êxito. Fala em aborto, as pessoas vão falar assim que é comum isso, que a mulher tem que decidir. Agora, pelo amor de Deus, eu defendo os animais, quero que os animais vivam alegremente, sem nenhum tipo de violência. mas olha se um cachorro sofrer algum dano, alguma situação, o clamor da sociedade é maior. Viu, Lênice? É com muita tristeza que eu escuto isso. Eu gosto de cachorro, eu gosto dos animais, já tive cachorro, gosto ainda, mas realmente falta a valorização do ser humano como um todo. Então, assim, eu acho que todas as questões é importante, mas a questão neurológica causa muito impacto. Então, por que você tem que saber sobre autismo se você não tem um em casa? Mas você pode ter um vizinho, seu filho vai conviver com um na escola, você pode ter um sobrinho, né? Então, é necessário, é a crise de um autista, é uma crise muito difícil, né? Então, o impacto na família é muito, né? É o desgaste emocional, o desgaste físico, e quando a gente não encontra ainda o tratamento, eu, como mãe, me sinto ainda incapaz, assim, eu me sinto diminuída por não conseguir tudo que meu filho precisa. E, de certa forma, é um preconceito, é não haver política pública para o autista, para as famílias atípicas, ou seja, as famílias que têm alguém com transtorno do aspecto do autismo, e não dá nenhuma bola, é o preconceito. Isso é claro, não é só questão financeira, não. porque quando eu não amo algo, eu tenho um conceito negativo sobre isso. Então, é um preconceito, ou seja, a pessoa não entende a realidade. Agora, um secretário de saúde, um vereador, um prefeito, ele tem essa responsabilidade de atender toda a sociedade, seja nas menores causas, com menos cidadãos, ou como as causas tão maiores, que têm numericamente crescido cada vez mais, são as famílias atípicas, são as mães atípicas, que inclusive eu tenho dito, eu não gostei muito desse nome de mãe atípica, eu tenho chamado de mãe extraordinária, e pai extraordinário. Por que, Lenice? e aí faço a pergunta, na sua casa, você tem hora que não precisa fazer mais do que talvez fosse necessário, você não se coloca mais esforço no seu dia a dia do que você imaginava que um dia não ia colocar? Então, o extraordinário é fora do comum, é fora do comum, a mãe tem que ser extraordinária. É verdade, então, a mãe atípica, ela realmente busca fazer o máximo, estuda para aprender a lidar, estuda para buscar meios de suprir a necessidade, participa de grupos de mães, e está sempre buscando informação, procurando meios de ajudar. Exatamente, exatamente. E assim, um recado, Lenice, que você gostaria de dar para o poder público, o que você enxerga hoje, se você tivesse a oportunidade de algum vereador, o prefeito de Goiânia, o secretário de saúde, de poder mandar um recado, falar para ele especialmente, o que você gostaria de dizer? Eu gostaria em primeiro lugar, João Paulo, de parabenizar as escolas que estão bem atentas a essa questão do atípico, as professoras estão mais preparadas, volta e meia, chama a mãe na escola para falar, para alertar sobre alguma questão, eu como agente de saúde, aconselho, dou o meu exemplo, porque muitas mães não querem aceitar que a professora percebeu alguma coisa que ela, mãe, não percebeu, então muitos não querem aceitar e não querem buscar, né, então falta muita informação, então eu gostaria que o poder público pudesse trabalhar mais com a educação na saúde, pudesse divulgar mais, alertar mais as pessoas, porque não é só criança não, tem muito adulto por aí autista, né, recentemente eu soube notícia de uma enfermeira que buscou e realmente é autista, então o que falta na verdade é a oportunidade das pessoas ir buscar seu atendimento e ter o seu diagnóstico, né, que é um direito, né, que está na Constituição, o direito à saúde, então a minha vontade é essa, que as pessoas tenham acesso, tenham o seu diagnóstico precoce e o tratamento, né, para ter o quanto antes as terapias, o tratamento e ter o seu desenvolvimento. É, eu vejo assim que, e eu tenho dito, aprendido aqui no podcast, depois com as famílias fora da gravação, é que de fato o poder público precisa conscientizar a partir dos seus servidores sobre a causa do autismo. Eu tenho pessoas aí que vão descobrir depois que elas são adultas, não é, então a Secretaria de Saúde, ela precisa ter uma formação específica, rapidamente sobre a causa do autismo e como principalmente a educação, cada vez mais, capacitar os gestores, os pedagogos, psicospedagogos, inicialmente com um curso de verão aí de um mês, um curso de EAD gravado, explicando, para pelo menos iniciar para as pessoas sobre essa causa do autismo, porque realmente não dá mais para ficar nessa situação depois desse relato que você tem dado aqui. E eu tenho certeza, algo que eu compreendi aqui também, Lenice, que toda mãe, todo pai tem ficado especialista sobre a causa, então eu particularmente se eu fosse gestor de uma unidade de saúde, gestor de uma escola, eu convidava a mãe para dar um depoimento, para conscientizar os outros pais, porque quando eu digo sobre a temática animal, sobre a temática da pessoa, é porque é um ser humano, não é? Nós, a primeiro, é que, tem gente que vai discordar do que eu estou falando aqui, você pode acreditar que prefere cachorro, se fosse para adotar um cachorro para uma criança, tem muita gente que prefere adotar um cachorro, eu estou falando assim, desse desequilíbrio da sociedade, isso é inacreditável, porém, contaminou o poder público, as pessoas estão deixando de ser valorizadas, protegidas, por causa de outras situações, como também a corrupção, um vereador chega no prefeito, ao invés dele propor, é uma política pública para o TDAH, para o Té, ele propõe a pôr alguém da família dele numa direção, ele propõe a defender a causa de algum dirigente partidário, e essa não é a função do vereador, não é a função do agente público, lembrando, Lenice, que todos nós somos agentes públicos, você é um agente de saúde, e todos também precisam de alguma forma ser um agente de saúde, verdade ou não é? Porque deixar só para agente de saúde, para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, e para o médico, cuidar da própria saúde, fica complicado. Denice, eu também tenho a informação, depois você confirmou, que você nesse ano pretende ser candidata à vereadora, disputar uma das 37 vagas. A causa do autismo seria uma prioridade para você? A causa do autismo é sim uma prioridade. eu gostaria de enfatizar aos pais que observam muito o desenvolvimento dos seus filhos, porque essa questão de a criança vai andar no seu tempo não é aceito mais, a criança vai falar no tempo dela, não existe, então tem o tempo certo, se houve atraso, procura atendimento, procura ajuda, busca ajuda, né, então assim, é por isso que eu peço muito a questão da informação, né, da divulgação, porque é cultural essa desinformação e que precisa ser mudado, né, enquanto eu buscava saber o que meu filho tinha, as pessoas falavam, não, ele não tem nada, ele vai falar no tempo certo, ele vai andar no tempo certo e não é assim. Então assim, você está querendo dizer que uma causa principal, assim, imediata, sua, sendo candidata em, no segundo semestre de 2024, a vereadora, é a conscientização da população. É importante a conscientização da população, mas o meu desejo é que o município de Goiânia tenha uma clínica própria para receber esses pacientes, né, acho que a necessidade mais urgente no momento é que as pessoas tenham acesso a esse diagnóstico e as terapias, assim, o quanto antes. Pela sua experiência, o quanto antes começar buscando o diagnóstico melhor para a criança como também para toda a família? Sim, o quanto antes é melhor porque é uma questão neurológica, então tempo é neurônio, não dá para esperar, né, precisa ser o quanto antes começar, melhor será o seu desenvolvimento. Você falou de escola, então o Gustavo, ele está numa instituição, como é que tem sido isso? Que é instituição escolar? É. Meu filho não consegui, eu não consegui vaga de creche para o meu filho. Então, tá bom, vamos corrigir aqui, é porque teve uma hora que você falou que a escola tem chamado para pedir informação. O agente de saúde tem chamado o agente de saúde para explicar uma coisa ou outra, é isso, chamado a Lenice nessa instituição, é isso? Não, os agentes de saúde, a equipe de saúde da família, volta e meia, faz trabalhos também na escola com relação à conscientização sobre diversos assuntos, né, a gente trabalha junto. O que a escola tem pedido muito é palestra sobre a questão de ansiedade, muitos alunos com problemas, né, inclusive de cortes, né, mutilação, e eu penso que uma das causas seja questões de mal resolvido da infância. Então, tem muita gente autista aí que não sabe que é autista, que tem dificuldades, né, e que precisa de atendimento. Então, por isso que eu acho que ter o acesso ao atendimento, ao diagnóstico, iria melhorar muitas outras questões na vida da criança. Então, você falou duas coisas importantes aqui que eu quero observar e destacar. Primeiro, a conscientização sobre a temática do autismo. Segundo, o diagnóstico, o início do diagnóstico rápido, que muitas pessoas falavam pra você, não, é assim mesmo, demora pra falar, meu filho andou com 12 meses, com um ano e quatro meses. Então, não, fica tranquilo, não existe isso, tem que procurar o profissional de saúde específico. E terceiro, é ter uma clínica especializada no tratamento do autismo, tanto nível de suporte 3, 2, 1. É isso, né, Lenice? Isso. Então, assim, precisa dessa clínica, a criança precisa ter o seu diagnóstico, né, saber seu nível de dificuldade e ter o seu tratamento de acordo seu nível de suporte. Entendi. E em relação às mães, tem mãe que está assistindo aqui esse podcast, eu não sei, sei, talvez não é nem em 2024, talvez o povo vai perguntar, nossa, e aí, ela foi candidata, será mesmo, ganhou, será que o João Paulo está vivo, será que o que aconteceu, ninguém sabe. mas assim, qual a mensagem que você dá para uma mãe hoje que acabou de descobrir sobre a questão do autismo na sua casa com o seu filho? A mínima mensagem para a mãe em específico é que, assim, se já recebeu, se há uma suspeita que busquem, né, para que seja, para que tenha o diagnóstico. E se já tem o diagnóstico, recebeu o diagnóstico, que, na verdade, até tranquiliza um pouco, porque aí a gente já sabe o que que tem, e aí vamos tratar, né, mas mãe, não desista, continue, seu filho depende de você, da sua luta, e ele vai desenvolver, né, ele vai ter um desenvolvimento, vai melhorar, e tudo vai dar certo. Por causa da terapia, por causa, inclusive, do tratamento, do tratamento. Inclusive, assim, o pai e a mãe, você não acha que deveria também ter um cuidado especial com eles, nesse centro de atendimento, deveria ter um acompanhamento com um pai de conscientização? E eu até ouso perguntar, até terapia, você não acha que um pai e uma mãe atípico, extraordinário, não precisava também do acompanhamento terapêutico? Olha, João Paulo, até chegar no diagnóstico, né, e iniciar o tratamento, a mãe já sofreu preconceitos, já sofreu de pessoas duvidando, de pessoas, né, várias questões acontecem, e a mãe sofre, porque parece que a gente percebe, e as outras pessoas não estão percebendo o que está acontecendo, e julgam, mesmo pessoas que estão na saúde, né, que não entendem. Então, assim, não é um autista ou outro, há uma comunidade de autistas, e tem em casa, tem família que tem mais de um autista em casa, e a mãe que está ali junto na hora que o filho está em crise, é a mãe que sofre na hora que o filho quer falar uma coisa, e a mãe não entende, porque é não verbal, não sabe falar, né, meu filho é não verbal, a mãe está ali vendo o filho chorar, e não sabe onde está doendo, porque ele não fala, então, assim, é muita pressão psicológica, e, de fato, essas clínicas precisam acolher melhor, né, as famílias, né, tem muita família precisando ser acolhida e amparada. É aquela história, precisa ter uma política pública para a questão do autismo, quando a gente fala política pública, não é só relacionada ao SUS, mas é voltada para toda a cidade, o motorista de ônibus, o dono do supermercado, o professor e o gestor escolar, mas como também o plano de saúde privado, é o plano de saúde, porque essa causa é uma causa muito importante, eu não sei se há, se você ficou sabendo da última pesquisa de 2023 na Inglaterra, foi dito que a cada 100 nascimentos, a probabilidade é de 35 pessoas desses nascimentos serem pessoas do TEA com aspecto do autismo, do aspecto do autismo, 35 pessoas, eu não acho que se fizer uma pesquisa aqui no nosso país que seria tão diferente, você tem percebido mesmo que a comunidade do autismo é muito grande em Goiânia? A comunidade em Goiânia é bastante, eu tenho conhecido muitas mães na clínica onde meu filho faz terapia, no Uber, por onde eu ando, e em todo lugar que eu chego que eu comento é sempre vem alguém conversar comigo falando que tem um filho autista ou que tem um sobrinho que tem alguém então assim as pessoas por mais difícil que seja tem conseguido ter os seus diagnósticos mas tem muitos aí sem ter então assim por isso que eu não falo que há pessoas autistas há uma comunidade de autistas porque se você falasse há pessoas seriam poucas quando é comunidade significa que tem muita muitas pessoas com essa questão eu fiz umas observações aqui achei interessante vou até compartilhar contigo aqui que é o seguinte o dicionário do autismo tá aqui é uma uma pessoa é uma médica neurocátia oliveira arroba neurocátia oliveira tá assim olha nisso não é preguiça é disfunção executiva dois não é frescura é seletividade alimentar três não é obsessão é hiperfoco quatro não é nojo é sensibilidade sensorial não é birra é crise não é chatice é rigidez cognitiva assim qual que você mais se identifica aqui você tem algum que você quer comentar é sobre a disfunção executiva a seletividade alimentar hiperfoco o que você mais tem percebido né apesar que o Gustavo tem três anos sensibilidade sensorial sensorial é quando o meu filho fez um aninho eu fiz um bolinho pra ele brincar pra tirar foto e quando ele sujou a mãozinha ele chorou muito então as fotos saiu ele chorando foi mesmo então assim agora com três aninhos ele já consegue comer um bolo um pouquinho mais molhadinho né alguma coisa mas ele ainda tem um pouquinho da sensibilidade então não é nojo não é frescura é sensibilidade sensorial isso também não só nos alimentos tem alguma coisa assim que ele não você falou que é algo que for mais seco se for um bolo mais sequinho ele consegue comer com mais tranquilidade é isso isso se for coisas mais oleosas mais molhadas ele não gosta ah é no caso de um feijão que é um feijão de caldo ele não não só se tiver o carocinho mais durinho é mesmo eu gosto desse jeito também eu gosto desse jeito também e sobre aqui tem uma aqui não é birra é crise é crise e há muitas crises né então assim pra sair com ele em lugares em locais mais abertos então é bem mais difícil então é difícil é porque e as pessoas olham né torto mas você tem que segurar firme acha que é birra acha que é birra olha lá que vergonha não adianta você brigar chamar atenção não adianta a pedagogia da palmadinha que pra eles não tem esse entendimento né ali como é que faz tem que esperar calmar isso às vezes você tem que deixar quietinho é não dar muita atenção assim e deixar na dele mesmo que aí ele vai voltando quanto mais você ficar ali tentando meu filho não faz isso mas ele fica nervoso é e assim grita muito chora muito entendi é o que que eu falar não é chatice é rigidez cognitiva no caso é a questão do aprendizado do aprendizado exatamente isso no caso do meu filho ele já por exemplo já conseguiu falar umas palavrinhas só que ele não continua ele tem retrocesso então assim ele aprende determinadas coisas mas ele deixa de executar você está falando que antes ele falava algumas palavras hoje ele não fala nenhuma nenhuma verbalmente aqui na série você vai assistir vai se assistir também vai assistir outras questões aqui tem um caso da mãe que que tem um aplicativo o filho dela acho que está com seis anos e ele está sendo feito um trabalho com com ele estou tentando lembrar o nome tá e mas vai estar aqui está aqui na playlist e ele usa um aplicativo para se comunicar ele só não fala uma coisa evidente que tem que ficar na sua vida na nossa vida não é que a pessoa não fala que ela não comunica não é verdade então ele vai se comunicar como já está se comunicando e vocês vão se se comunicar muito bem um com o outro né uma outra aqui não é nojo não é obsessão é hiperfoco ele tem hiperfoco algum sim essa semana eu levei ele em uma consulta e aí ele gostou muito de uma caixinha colorida que estava na mesa do médico e aí ele ficou lá o tempo todo e chegou a hora de ir embora ele não queria ir embora por conta da caixinha e eu tive que pegar ele no colo sair e ele saiu chorando que não é birra não é birra é o jeito dele e por fim aqui a questão da seletividade alimentar vamos aprofundar nisso como que é lá na sua casa como é que você tem desenvolvido essa questão alimentar olha a questão alimentar é porque logo no início eu percebi que eu precisava insistir muito muitas vezes para ele aceitar alguma coisa então eu entendi que embora ele não come algumas coisas mas que eu devo oferecer então a gente serve para ele tudo que a gente come o que ele não come a gente descarta né mas a gente sempre deixa a amostra a vista mostra e devido a isso ele já consome vários alimentos mas os preferidos ele sempre no autismo ele sempre tem os preferidos tem o preferido no caso do Gustavo o que você tem notado assim que se fosse para ele comer todo quase todo dia ele gostaria daquilo ali macarrão macarrão arroz não sério carne geralmente não não belisca tem dia que belisca eu não entendi nada já teve dia dele almoçar só o tomate só o tomate sim e como é que faz aí o coração de mãe dói eu pego faço mamar é o que sustenta ele por isso que mãe é mãe mãe é tão bom que até Deus quis dar uma para o seu filho ou para ele próprio que a Santíssima Trindade é um é um próprio Deus em três pessoas mas é interessante isso que você falou é o coração de mãe e esse coração de mãe hoje já passou por momentos mais difíceis hoje você tem um coração mais tranquilo o que você tem a dizer já passei por muitas dificuldades né passo ainda é hoje é eu me sinto mais tranquila porque apesar de eu ser mãe atípica é tenho um filho especial mas é um amor tão grande né é um amor tão imenso que a gente deixa de dar importância a coisas pequenas né então meu filho me preenche bastante eu imagino tanto que em todos os sentidos né em todos em tempo e assim por diante então ele hoje ele tem três anos você estava dizendo naquela hora que você não conseguiu vaga pra ele em alguma instituição de ensino né um CIMEI e assim por diante é um desejo que você tem de colocá-lo numa instituição olha o neuropediatra do meu filho né as terapeutas me cobram demais que eu coloca ele na escola pra conviver com as outras crianças né que é importante também pro desenvolvimento porém quando ele ainda não andava eu não tinha coragem porque assim tinha medo de cair e machucar hoje por mais que ele não fala mas ele já tá mais assim a gente consegue ver uma comunicação né e tá bem mais estruturado e eu busquei desde o ano passado eu busco esse ano não tinha vaga porque eu preciso que seja próximo de casa até porque se precisar de ir lá é não tinha vaga eu fui no conselho tutelar fui na regional não conseguiu e aí teve um mutirão da defensoria pública que eu estive lá também mas não saiu ainda a vaga né tá lá correndo na justiça e espera aí conseguir mas não consegui ainda mas é um projeto de lei viu porque não é por nada não e não tem nem como discutir isso deveria ter um projeto de lei e esse projeto de lei ser aprovado para que crianças do espectro do autismo tenham prioridade emergencial você deveria ter uma lista viu Lenice se a senhora é autista já vai ali para um dois três quatro cinco existe a lista prioritária meu filho está lá como prioritário porém a lista não anda meu filho não conseguiu mas não não tem a lista tem a lista prioritária é diferente da lista obrigatória é verdade tem que ter uma lei que exige isso eu fui conselho tutelar eu sei como é que isso funciona sei como é que isso funciona porque é uma causa sim que deveria você como pré-candidato poderia colocar isso aí porque eu como é uma causa que eu estou abraçando o autismo mas eu tenho outras causas também mas eu não vivo essa realidade então ninguém é melhor nesse caso não quer dizer que os outros não possam falar ou né nem defender mas você tem autoridade sobre isso sobre esse assunto porque a sua realidade é essa todo dia em todos os momentos e pensando em momento nós estamos em 2024 o Gustavo tem três anos na hora que chegar em 2010 como que você espera que seja a política pública na área do autismo a temática do autismo na cidade de Goiânia olha a gente precisa ser otimista né pensar positivo mas as coisas não estão andando por exemplo Goiânia precisa de mais unidades de saúde precisa de mais unidades né na educação né não anda longe de ser o suficiente então daqui a dez anos eu gostaria que a mãe que quer trabalhar pudesse ter esse apoio né que a mãe que está com a suspeita pudesse ir na unidade e e pudesse ser encaminhada e logo ser acolhida atendida então é esse o meu desejo então pelo que nós entendemos aqui não adiantou essa história de que ia acabar com déficit de crianças fora do CIMEI não adiantou de fato numericamente falando a defensoria pública entrar a realidade hoje é o seguinte se um prefeito não pegar a causa da criança de mais CIMEIs de mais instituições de ensino estruturalmente falando não vai resolver é verdade isso é fato precisa terminar as obras inacabadas precisa que funcione né até onde eu sei muitas unidades estão paradas porque não tem profissional alguns volta e meia estão de greves né e as mães ficam desamparadas então assim tem muito a melhorar que melhorar na verdade em todas as áreas achei interessante você falar aqui que você não ficou só na sua causa do autismo mas também para aquela mãe que quer trabalhar tendo um Té em casa ou não né Lenice ela merece mas para ela poder trabalhar precisa de um CIMEI e estruturado não é só um lugar para colocar as crianças para elas passarem um tempo não mas com trabalho pedagógico com desenvolvimento mesmo ali cognitivo intelectual que as mães possam ir com seus filhos num centro de saúde um posto de saúde com um CAIS e ser atendido de uma forma mais rápida mas está faltando profissional você tocou em uma questão bem importante a maioria das mães de T.A. abandonam o emprego por quê? porque há uma rotina de acompanhamentos que geralmente é a mãe acompanhamento de várias terapias de várias consultas e realmente requer tempo e outra questão para a creche a escola em tempo integral ajudaria muito relevante inclusive para o desenvolvimento do TA então os médicos cobram bastante das mães que colocam na escola na creche os terapeutas porque sabem que são importantes o que que assim vamos na prática em um secretário que tivesse a consciência um secretário de educação que não fosse apadrinhado político ele poderia fazer muito bem a seguinte situação cria um curso de EAD de 3 a 4 meses primeiro ponto segunda opção vou criar uma pós-graduação faz um convênio com algum centro universitário em EAD e possibilita essa pós-graduação para todos os gestores de saúde da cidade de Goiânia para que eles tenham consciência sobre o TEA o autismo e o TDH principalmente na área da educação esse último mas não Lenice eles estão preocupados com outras coisas infelizmente essa é a realidade estão preocupados em colocar apadreamento político na prefeitura de Goiânia e o verador também não ajuda o verador fica preocupado com essa causa isso não é difícil de fazer não é difícil se fizer um trabalho de fazer um trabalho de conscientização numa secretaria eu consigo fazer e eu estou começando a entender a causa de dois meses para cá através de podcast através de conversas então essa é uma realidade muito dura e aí você vem me dizer algo que eu queria afirmar aqui para você na verdade quando uma mãe se encontra entendendo que ela é uma mãe atípica mãe de algum autismo de algum autista ela morre para si você não tem mais muitas vontades você não tem mais a liberdade que outrora você tinha não é verdade Lenice? é verdade porque a vida da mãe atípica é buscar qualidade de vida para o filho e ainda se sente insuficiente por não conseguir tudo que precisa então essa é a realidade eu queria falar também sobre a questão da dor de uma mãe atípica na verdade é muito triste ver que não tem políticas públicas porque é tipo assim se as pessoas se não tiver em casa não passar pela dificuldade parece que não se atenta à questão então assim eu penso nisso porque a minha dor é o que eu passo é o que eu convivo é isso mesmo essa é a realidade por isso que dá extrema importância de nós estarmos fazendo aqui esse podcast eu não sei aonde vai chegar isso pelo menos a minha isso já está contribuindo porém eu quero dizer que a sua causa você sendo a agente de saúde que é a mãe que é a pessoa que é essa defesa sua essa promoção sua sobre o autismo a conscientização não vai ficar em vão que uma pessoa ela pode virar 10 o que eu estou querendo dizer você encontra uma pessoa e fala sobre o autismo ela vai espalhar a causa ela vai espalhar porque trata de pessoas trata de gente de ser humano e esse último depoimento aqui que você fez quase que um desabafo sobre a dor é uma realidade é uma realidade então você que é pré-candidata a vereadora pelo PP só de você e está pleiteando uma eleição a vitória você já vai deixar sementes se você vai ganhar ou não porque é assim que funciona são 37 vagas Lenice e para 800 há mil candidatos então é muito pouco sim porém qual a semente você vai deixar pelo caminho o que você vai deixar para a sociedade esse é mais importante tem muitos aí que vão tentar ganhar eleição comprando uma semente da corrupção semente da mentira só que isso aí só atrapalha a sociedade apodrece pelo contrário agora sua causa é uma causa muito nobre é uma forma de defender a vida você está de parabéns viu Lenice eu agradeço muito a sua presença aqui quero depois conhecer o Gustavo pessoalmente né e vamos adiante aí eu queria deixar esses últimos minutos para você poder fazer uma passar uma mensagem falar aqui algo que você gostaria que eu tivesse te perguntado olha eu gostaria de dizer que é de suma importância o apoio da família é dê atenção escuta a angústia da mãe dê um abraço né acolhe porque não é fácil é uma questão neurológica é difícil então assim apoie tenta ajudar é tenta acompanhar e eu gostaria de dizer mãe que você que está na busca pelo diagnóstico está começando entra em grupos de amigos de pessoas de mães autistas né porque lá a gente vê pessoas falando a mesma língua falando das dificuldades que elas têm que é a mesma que a gente tem em casa elas dão opções sugestões né de atividade como a gente pode fazer para ajudar em casa ou seja é sempre que alguém puder acolher abraçar dar atenção para uma família atípica não se hesite porque há um sofrimento ali atrás né há um cansaço uma angústia uma incerteza então assim é muito importante que a família esteja junto né caminhando junto e eu gostaria João Paulo de agradecer muito por essa oportunidade é um desejo né que eu tenho de passar minha mensagem parece que é sempre pouco né a gente fala fala mas parece que sempre falta alguma coisa porque é muito complexo é muito amplo né eu poderia pedir muitas coisas tem a questão dos direitos tem a várias outras questões mas eu acho que a importância maior pela valorização do ser humano é ter o seu diagnóstico ter o seu tratamento é uma questão de humanismo de direito de de cuidado né isso mesmo quando eu descubro o caminho que eu tenho que percorrer fica mais fácil é para esse latão eu tenho que seguir para esse lado então o diagnóstico ele é extremamente importante para isso no entanto é extremamente necessário que o gestor público gestor de uma pasta da saúde da educação e da assistência social tenha um olhar voltado para essa temática do autismo Lenice muito obrigado tá que Deus abençoe sua vida Deus abençoe a vida da sua família de maneira especial a vida do Gustavo que uma hora eu vou encontrar e a você que ficou aqui até o final desse podcast eu tenho certeza que esses depoimentos é uma conversa contribuiu muito para a temática do autismo e também para um conhecimento individual para uma macro uma cosmovisão daquilo que você pensa e reflete sobre a sociedade um abraço fica com Deus e ajude a divulgar esse podcast e ajude e ajude para um a gente e ajude a gente para um